Sul Bahia News, notícias. Estamos aqui no Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul, onde pessoas aguardam na fila das matrículas desde as 7 horas de ontem. Conforme informações da diretoria, as matrículas estavam previstas para se iniciar hoje às 8 horas. No entanto, o atraso se estende a cerca de 4 horas devido aos problemas técnicos no sistema. A senhora está na fila de espera para as matrículas desde que horas? Desde oito e quarenta de ontem. E vai matricular quantas pessoas? Só a minha filha, só uma. Vocês já obtiveram alguma informação que justifique toda essa demora? Dizem que é problema técnico. Mas não explicam por quê? Não, dizem que está fora do sistema. Eu cheguei às 18 horas e consegui o número 92. Agora tem pessoas que chegaram às 7 horas da manhã e essa desinformação está deixando a gente meio cabreiro, porque eles falam que está fora do ar o sistema, agora já são mais de 11 horas da manhã. E até agora a gente não tem informação, nada anda, nada caminha aqui. O que justifica toda a demora no atendimento das pessoas que vieram fazer matrícula hoje no CETEP? O problema que aconteceu foi a questão do sistema não ter sido aberto pela Secretaria de Educação em tempo hábil, certo? Houve um problema em Salvador, acarretou um problema em Salvador e o sistema veio ser aberto agora depois das 10h30, certo? E a gente está com outro problema também que é no nosso sistema de gestão e não estão aparecendo os cursos da escola ainda. Eu já entrei em contato com o Salvador para poder resolver esse problema. Quais serão os cursos oferecidos pela escola? Açúcar e álcool, controle ambiental, informática e enfermagem. E quantas serão as vagas por curso? São 90 vagas por curso, totalizando dessa forma 360 vagas no total para alunos de primeiro ano. Música 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 Música